A Mega Sena está no centro das atenções, com um prêmio acumulado de impressionantes 115 milhões de reais no concurso 2620. A ansiedade está aumentando, pois o sorteio está agendado para o dia 12 de agosto de 2023, que será no sábado, e as expectativas estão nas alturas. No concurso anterior, o de número 2619, os números da sorte revelados foram 05, 36, 39, 41, 44, e 50. Esses números formaram, uma combinação intrigante de três dezenas ímpares e três dezenas pares, adicionando um toque de imprevisibilidade ao resultado. Surpreendentemente, 83 apostas brilhantes conquistaram cinco pontos, adocanhando um prêmio individual de R$ 76.879,44. Uma conquista notável para esses sortudos. Além disso, aqueles que conseguiram quatro pontos, não ficaram para trás, ganhando um prêmio de R$ 1.330,95 por aposta. À medida que o próximo sorteio se aproxima, a emoção cresce, e muitos estão esperando para ver se terão a sorte de se tornar os próximos ganhadores. Pessoal, para aqueles que estão amiciosos pela aguardada técnica da amarelinha, já está nesse vídeo aqui no canal, no concurso 2619, R$ 75 milhões. Para garantir que você não perca nenhum detalhe importante, recomendamos assistir ao vídeo até o fim, antes, de conferir a tão esperada técnica da amarelinha. Aproveitando esta oportunidade, gostaria de pedir a sua valiosa colaboração ao deixar o seu like, no conteúdo dedicado ao concurso 2620 da Mega Sena. Ao fazê-lo, você desempenha um papel, fundamental em apoiar o nosso canal. Agradecemos sinceramente pelo seu gesto, que contribui para fortalecer e incentivar, a criação de mais conteúdo relevante, e empolgante, para todos os nossos espectadores. Agora sim! Uma breve correção, do concurso 2619. Na soma da data do sorteio, pegamos a dezena 41, as demais ficaram por aproximação. Mais 4, menos 2, mais 1. Tabela das 15 dezenas mais atrasadas. Somente a dezena 39. Na técnica do X. Com os concursos finais 19. Acertamos 3 dezenas, das 20 selecionadas. Foram. 36. 41. 50. Nesses palpites deixados, pelo canal, passamos muito perto de uma pontuação de quadra. Ficaram por aproximação. Agora. Vamos dar início ao conteúdo do concurso 2620. 115 milhões de reais. Dezenas de início. 05. 08. 11. 31. 33. 39. Na segunda linha. 14. 34. 36. 42. 49. 52. Soma da data do sorteio. 12 de agosto de 2023, igual 27. 12 mais 20, mais 23, igual 55. 12 mais 8, igual 20. 1 mais 2, mais 8, igual 11. 12 menos 8, igual 04. Na, outra soma. 11 mais 20, igual 31. 55 menos 11, igual 44. 27 mais 11, igual 38. 55 menos 20, igual 35. 27 mais 20, igual 47. 55 menos 27, igual 28. 28, 27 menos 4, igual 23. As dezenas relacionadas com a data são. 11, 20, 55, 27, 0, 4, 31, 44, 38, 35, 47, 28, 23. Também temos as dezenas inversas. 02. 40. 13. 53. 32. Tabela atualizada para o concurso 2620. 15 dezenas mais atrasadas. Comente aqui nos comentários, qual delas vocês consideram mais fortes para vir no concurso 2620. Técnica X. Pegamos os finais 20. Pessoal, só uma observação, com os finais 20. Reparem o concurso 2420. Agora o resultado do concurso 2619. Saiu 3 dezenas, 05, 39, e dezena 44. Observando um pouco mais, veja que nesses concursos, estão as 5 dezenas que saíram do concurso 2619. 05, 36, 39, 41, 44. São apenas, observações. Elaborei um conjunto com os finais 20. Foi selecionado um conjunto de 20 dezenas, aonde considero mais fortes. Se você preferir, faça algumas alterações de sua escolha. Encerrando, gostaria de compartilhar alguns palpites para o concurso 2620. Foi elaborado 6 palpites simples. Nesse primeiro palpite. Letra A. Letra A. 11. 27. 31. 38. 47. Letra B. 01. 11. 20. 27. 47. 56. Letra C. 07. 38. 41. 43. 46. 52. Segundo palpite. Letra D. 03. 34. 37. 39. 42. 48. Letra E. 13. 44. 47. 49. 52. 58. Letra F. 05. 28. 31. 33. 36. 42. Ressalto, que esses são meramente palpites e não garantem resultados. Caso desejem, fiquem à vontade para ajustar conforme sua intuição. Estas são as sugestões para o concurso em questão. Até mais, e boa sorte a todos! emancip theatercon 진�friendly! Nada mer Pastor idoo e Megot 2. 22. 22. 23. 22. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma